E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Azul Anime, eu sou Wesley e hoje vamos conversar sobre Haikyuu 4ª temporada episódio 15 Se você gostar do vídeo eu peço que deixe like, comente, compartilhe porque é muito importante E lembrando, caso não seja inscrito, se inscreva e ative o sininho Outra coisa né, eu não sou nenhum expert de vôlei, mas vou tentar fazer aqui algumas análises e explicar algumas coisas que eu entendi durante o episódio Então vamos lá O episódio começa mostrando um pouco da relação do Atsumo com o seu irmão gêmeo Aquele cara que ele faz o ataque rápido é irmão gêmeo dele Então por isso que você vê que eles acabam tendo uma ligação muito forte, sabe? E conseguem copiar o ataque rápido do Hinata, do Kageyama com muita facilidade Parece até que eles sempre fizeram aquilo E é bem legal que o pessoal fica, nossa deve ser muito bom ter o irmão gêmeo Só que o irmão do Atsumo fica, esse cara é um saco né, só reclamando dele Mas mesmo assim ele consegue ter um entrosamento muito grande com seu irmão E depois uma coisa que foi interessante É que quando eles fazem o ataque rápido do Hinata e do Kageyama Eles estão provocando o Hinata e o Kageyama E o Hinata acabou caindo na provocação, sabe? Porque eles tentam fazer um ataque rápido Só que o Atsumo já tinha previsto Isso é interessante que mostra que ele, além de ser um bom jogador Ele é bom em prever as coisas, sabe? Porque ele fez o ataque rápido Provocou o Hinata e o Kageyama Eles caíram na provocação dele E tentaram devolver com outro ataque rápido E ele já esperava por aquilo Depois teve um lance bem interessante Onde o Hinata acaba conseguindo furar o bloqueio do Atsumo, sabe? Porque o Hinata ele é visto como um cara que só pula Que só é rápido Só que durante as partidas Ele vai conseguindo evoluir bastante E essa foi uma coisa legal Porque você viu que ele conseguiu olhar, sabe? E mirar onde ele queria acertar E marcar o ponto E furar um bloqueio desses não é fácil E depois nós temos um pouco do Tsukishima, né? É assim que fala? Isso Tsukishima ele acaba conseguindo bloquear o ataque rápido do Atsumo Com o irmão dele Sabe por quê? Porque o Tsukishima ele odeia o ataque rápido do Hinata e do Kageyama Então ele sempre quis jogar contra um time que fizesse isso Para mostrar que ele consegue para esse bloqueio Que ele é melhor O Tsukishima ele tem essa coisa de Eu sou o melhor, eu sou arrogante, né? E isso aí é uma característica que é legal nele E logo em seguida o Tsukishima ele faz um ataque muito legal O Kageyama levanta uma bola bem alta para ele Eu acho que nem o Kageyama nem ele tinham certeza se ele iria conseguir fazer esse ataque Mas foi um dos ataques mais legais desse episódio Depois teve uma outra coisa interessante Que entrou um jogador simplesmente para sacar Eu não sei o nome dele até porque não se destaca muito Ele é o Camisa 7 Ele tem um saque de efeito O saque de efeito muitas vezes não precisa de marcar o ponto Mas de dificultar que o outro time receba a bola com facilidade E ele entrou para fazer isso Só que ele entra muito nervoso E uma coisa que foi interessante É que o técnico falou a idade e o nome dos adversários Para quê? Para que ele entendesse que são pessoas da mesma idade que ele Não são pessoas grandes Não são adultos Não são aliens, sabe? São somente pessoas E isso faz com que ele se acalme E consiga fazer o seu saque melhor Eu acho isso legal porque normalmente quando a gente tem um adversário Sabe que ele é muito bom A gente acaba colocando ele como se ele fosse superior demais Como se ele não fosse humano O técnico do Karasuna tinha pedido para que o Renata Acompanhasse o irmão do Atsumo Fizesse um bloqueio individual nele E na primeira oportunidade o Renata conseguiu surpreender ele Porque ele veio do nada e conseguiu bloquear O Renata ficou muito feliz, todo mundo ficou também Mas eles ficaram, olha, foi um bloqueio surpresa Nem sempre vai funcionar Mas foi bom porque você vê que o Renata Pouco a pouco está melhorando os seus fundamentos E pegando uma visão de jogo cada vez melhor Não agindo somente por impulso Conseguindo pensar e escolher melhor as suas jogadas Depois acontece uma coisa muito interessante nesse episódio O Renata e o irmão da Atsumo Acabam disputando uma bola e o Renata perde Isso acaba deixando o Renata bem incomodado, sabe? Por perder uma bola dividida Porque mostra que você foi inferior ao outro cara Porque é um embate bem direto E o que acontece? O time do Karasuna, eles mudam um pouco a estratégia Em vez de usar o ataque rápido Eles vão usar o ataque misturado E aí acontece uma das jogadas mais legais desse episódio Se não for a jogada mais legal O Renata, ele começa a pensar Como que ele vai bloquear o irmão da Atsumo Porque o irmão da Atsumo falou que não sente medo do bloqueio do Renata Então o Renata pensa Como eu vou fazer pra bloquear ele? Qual o bloqueio individual que mais me incomoda? Ele pensa, pensa e consegue achar um E se inspirar O que acontece? O Renata faz o seguinte Vai bloquear o irmão da Atsumo Só que em vez dele ir de frente Ele vai de lado Porque você praticamente obriga o cara a cortar em linha reta E cortando em linha reta Provavelmente o Libro vai estar lá Pra conseguir receber essa bola limpa E foi basicamente o que o Renata fez Ele conseguiu bloquear o cara Obrigando ele a cortar em linha reta Facilitou a recepção E logo em seguida gerou um ataque misturado E onde surgiu um ponto do Karasuna Isso foi bem interessante Mais uma vez mostrando como o Renata Está evoluindo nessa partida Também não podemos esquecer de comentar Sobre a deixadinha do Atsahim O que é a deixadinha? Quando um Karasuna vem muito rápido Embalado Você espera que ele vai descer a porrada Só que Atsahim mesmo É um nome bem chá de falar Em vez dele descer a porrada Ele dá só um toquinho por cima Pega todo mundo desprevenido Por quê? Você já fica ali esperando Um ataque poderoso e forte Que vai impactar Então você acaba ficando Meio sem reação E no final do episódio O Yamaguchi Entra para sacar E é interessante Que o Yamaguchi também Ele é um cara que não tem Muita confiança em si Então o que ele faz? Sempre que vai começar uma partida Ele acha uma referência Dentro da quadra Por quê? Sempre que ele ficar nervoso Ele vai olhar para aquela referência E vai concentrar ali Só que a referência Que ele tinha pego sumiu E chegou um cara lá Com uma sacola De supermercado Que é o cara que ajudava ele A treinar o saque dele E gritou para ele E na hora que ele viu a sacola Ele conseguiu se acalmar E concentrar E fazer o seu saque Com efeito E marcar um waste Que é um ponto de saque Quando ele faz esse ponto Ele consegue colocar o cara Assunto na frente E aí ele saca mais uma vez E termina o episódio Olha eu gostei desse episódio Tiveram bons lances Bons pontos Você vê o Hinata Cada vez evoluindo muito Só que é uma evolução gradual Você vê que cada episódio Cada arco Ele aprende alguma coisa Ou ele consegue melhorar aquilo Teve até uma hora Que ele conseguiu fazer uma manchete Não foi a melhor manchete do mundo Mas foi uma manchete bem feita Que conseguiu ligar um contra-ataque E isso é interessante E o próprio time do Atsumo É um time muito forte Todo mundo tem um saque diferente Então eu acho que é isso gente Se você gostar ainda do vídeo Deixe like Comente Compartilhe Porque ajuda bastante E até a próxima Valeu Fui